Quem é Natália Becker, influencer dona da clínica onde homem morreu? Natália Becker, cujo nome completo é Natália Fabiana de Freitas Antônio, é uma esteticista e influencer de 29 anos, conhecida por seus tratamentos de pele na cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo. Ela começou sua carreira com micropigmentação de sobrancelhas e se especializou em tratamentos para melasma, manchas na pele e rejuvenescimento facial. A esteticista afirma ser a criadora do protocolo Melan-Pill, que utiliza produtos naturais e óleos essenciais para tratar inflamações externas e internas da pele, visando o controle do melasma. Natália assegura que seu método é seguro, não agressivo e indolor, destinado exclusivamente ao tratamento de melasma, sardas e outras melanoses. Curiosamente, Natália Becker compartilha o mesmo nome da esposa do goleiro Alisson Becker, do Liverpool e da seleção brasileira, mas não há qualquer relação entre as duas. No dia 3 de junho, um trágico incidente ocorreu na clínica de Natália. Henrique da Silva Chagas morreu durante um procedimento estético. Natália havia agendado com Henrique um peeling de fenol, um tratamento de rejuvenescimento que utiliza uma substância corrosiva. Antes do peeling, foi feita uma limpeza de pele e aplicada anestesia. O procedimento durou cerca de uma hora, mas por volta das 11 horas, Henrique começou a se sentir mal. O SAMU foi acionado imediatamente. O responsável técnico da clínica chegou antes dos socorristas e encontrou Henrique já inconsciente. A morte foi confirmada pelos paramédicos ao chegarem. As causas do óbito estão sendo investigadas pelo Instituto Médico Legal e pela Polícia Técnico-Científica. Após o incidente, Natália também passou mal, com pressão arterial baixa, e foi encaminhada para um posto de saúde. Nenhum representante da clínica foi encontrado para comentar o ocorrido até o momento. Natália possui 232 mil seguidores no Instagram, onde frequentemente compartilha os resultados de seus tratamentos, incluindo o procedimento que resultou na morte de Henrique. O que realmente aconteceu naquela clínica? Será que há mais segredos por trás dos tratamentos? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam entender melhor essa história.